Este sim é o meu quarto, não o outro com aquela cama tão grande. A mamãe sabe que eu não gosto de camas grandes, me dão medo. Ai, o meu quadro, a tia Leonor que me deu. Eu queria uma boneca e ela me trouxe a esse quadro. Sempre gostou de me contrariar. Meu berço, aí é onde eu gosto de dormir. E esse menino? Esse menino outra vez? Agora vai ver o que eu faço com você. Não consigo te tocar. Não consigo te machucar. Por quê? Tem alguma coisa no seu rosto? Nos seus olhos que me impedem? Por que colocaram você no meu berço? Foi você, Ofélia? Ofélia! Eu quero dormir aí. Então você vai sair desse berço. Sai do meu berço! Eu disse pra você sair! Ai, sai daí! Eu vou te pegar. Agora eu vou levar você pra longe. Você nunca vai voltar pra essa casa. Não vai tirar o meu lugar. Não vai tirar o meu lugar. Você não vai ficar com o meu berço nem com a minha casa. Eu vou te expulsar daqui pra sempre. Pra sempre, ouviu? Vão te tirar daqui pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Seu Otávio! Seu Otávio! O menino! O que eu amo como filho? Não está na casa. Ele desapareceu. O quê? Mas que loucura é essa que você está dizendo? Não é nenhuma loucura, seu Otávio. Não é. Você procura o direito, Ofélia? Sim, em todos os lugares. Mas o bebê que deveria estar no quarto dormindo não está. O senhor não tirou ele de lá. E também não está no quarto de vocês. Espera aí, espera um pouco. Onde está a Simone? Ofélia! Nada, senhor. Eu também não acho a patrô em nenhum lugar. Meu Deus, meu Deus. Ai, no que o senhor está pensando, patrão? Que a Simone levou ele. Mas o senhor sabe que ela não quer saber dele. É por isso, Ofélia. Tem medo que ela possa machucá-la? Temos que achar a Simone rápido, porque meu filho pode estar em perigo. Ai, senhor, não. Ofélia, vamos, anda. Você vai procurar no estábulo, no jardim. Eu vou olhar na parte de cima da casa. Temos que encontrar a Simone antes que seja tarde. Simone! Simo... Simone! A Ofélia disse que você não estava aqui. Simone, onde está nosso filho? Simone, eu perguntei onde está o nosso filho. Filho? Que filho? Simone, por favor. De que filho está falando, meu amor?